No último sábado, o motorista que reside em Cacoal foi preso em Rondonópolis com 200 tabletes de drogas. De acordo com as informações, ao todo o homem transportava 193 tabletes de pasta base e cloridrato de cocaína. Ao ser questionado pelos policiais rodoviários federais, o condutor demonstrou certo nervosismo. Com as mãos trêmulas e suando muito, ele não conseguiu nem sequer responder sobre o trajeto da carga do veículo. Em revista realizada no interior da cabine, os policiais encontraram dentro da cama do motorista 59 tabletes de pasta base e 134 de cloridrato de cocaína. Com as provas, o homem confessou o crime. Ele disse que foi abordado em um desconhecido posto de gasolina em Cuiabá e ofereceram a ele 15 mil reais pelo transporte da droga. O destino era até o posto de Tatuapé, na Vila Garça Branca, 292 quilômetros da capital Cuiabá. O motorista foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. Somente o nome do infrator não foi divulgado e a Polícia Rodoviária Federal continua no combate, inclusive investigando essa situação para saber quem são os verdadeiros proprietários desse entorpecente, ou seja, dessa carga de drogas que foi apreendida nesta região. É importante ressaltar que somente esta semana foram duas pessoas presas pelo crime de tráfico de drogas em outros estados, somente pessoas aqui de Cacoal. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí. As imagens são de Guilherme Ribeiro e Jefferson Santos para o Jornalismo da TV Suruí.